Receita que vai te deixar com a pele de bebê em apenas 5 minutos, com apenas alguns ingredientes que você tem na sua casa. Para começar, vamos precisar de um recipiente, certo? Aqui eu vou usar duas colheres de amido de milho. O amido de milho tem vários benefícios, vai te ajudar com a sua pele, vai ajudar a clarear, trazer a maciez para a sua pele. Muitas das vezes a gente usa amido de milho no cabelo também, que é muito bom. Essa receitinha você pode estar passando no cabelo, mas ela na pele, ela vai te ajudar bastante, você vai ficar com a pele de bebê. Vou acrescentar aqui duas colheres, certo? Além de tudo, o amido de milho vai te ajudar com a acne e com as espinhas, certo? Agora a gente vai precisar de açúcar, gente. Essa dica, o que o açúcar vai fazer? Ele vai ajudar a limpar a sua pele, vai esfoliar e vai trazer maciez, hidratando a sua pele. O açúcar tem esse benefício, vou colocar aqui duas colheres. Agora a gente vai precisar de mel, é isso mesmo, gente. O mel, ele ajuda bastante. Ajuda na sua pele, a gente vai precisar usar duas colherzinhas. E ele traz aquela maciez, fazendo aquele efeito aveludado para a sua pele. Vão te perguntar o que que você fez e você não vai acreditar que somente esses ingredientes vai deixar você com a pele de bebê. Ó, vou colocando aqui. Além de tudo, gente, o mel tem vários benefícios. Você pode estar utilizando em qualquer tipo de pele, certo? Vou colocar uma colher bem generosa. Prontinho. Agora a gente vai acrescentar, gente, o leite. Vou colocar leite em pó, é isso mesmo. O leite, ele vai hidratar, ajuda a nutrir a sua pele, é isso mesmo. Além, gente, do leite deixar a sua pele nutrida, vai evitar o envelhecimento precoce, certo? A gente vai colocar aqui, ó, uma colherzinha. Prontinho. Em sequência, vamos colocar água. Por quê? Porque a gente está usando leite em pó. Mas se você quiser usar leite líquido na sua casa, coloque duas colherzinhas. Vou colocar aqui e eu vou acrescentar duas colheres rasa de água. Água filtrada, gente. Prontinho. E agora vamos misturar tudo muito bem. Aproveitando, coloque aí para mim de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo. E marque todo mundo que quer ficar com a pele de bebê. Se você conhece aquelas pessoas que são muito vaidosas, que gostam de dica boa, marca elas para ver essa dica que eu tenho certeza que elas vão te agradecer. Olha só, gente. Misturei. Ficou um creme. Olha só, gente. Que creme maravilhoso. E como você vai aplicar? Você pode aplicar no seu rosto, na sua mão. Principalmente, gente, nas áreas escuras. Eu vou passar aqui, ó. E vou esfoliando, porque tem um pouco do açúcar. Você passando a mão, você vai sentir e vai esfoliando muito bem. Assim, tirando toda a célula morta da sua pele. Essa máscara aqui, você pode estar colocando junto com o seu cronograma de pele. Vai te ajudar bastante. Você vai ficar com pele de bebê. E olha só, gente. A diferença de uma mão para a outra. Clareia mesmo. Deixa a pele macia. Gente, é muito gostosa. Olha só a diferença. Você pode estar deixando agir na sua pele por alguns minutos, certo? E como você pode estar passando? Pode estar passando uma vez na semana, a duas, certo? Se você tem a necessidade de clarear. Olha só, gente. Fica com a pele bem macia de bebê. Tem muita diferença de uma mão para a outra. Olha só. E essa é a nossa dica de hoje, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.